Olá gente, tudo bem? Olha eu chegando mais uma vez por aqui para compartilhar com você mais uma mensagem do dia, mais uma semana preparada com todo carinho para você. Mais um dia que Deus nos permite nos encontrarmos. Portanto, a minha gratidão a Deus pela vida e por você pela atenção dedicada a esse momento. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, confiança e lucidez. Escute, no íntimo do ser humano habitam vários sentimentos bons e maus. Prevalecerão aqueles que forem alimentados. Enquanto o ser é bonito, saudável e forte, torna-se mais fácil prevalecer o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Quando se descobre doente, vem a preocupação, o medo, o desejo de cura e doravante se destacam os sentimentos ligados à humildade, à necessidade de amparo, ao amor ao próximo. Consequentemente, o pensamento volta-se para Deus e para Jesus, suplicando por misericórdia e mais oportunidades. Que se tenha consciência da vida individual, e coletiva. Mais filantropia, respeito e irmandade. Somos todos filhos do mesmo pai. O discernimento sobre as ocorrências do cotidiano permite vislumbrar possibilidades de melhorar e ter mais consciência de vida. Leva à compreensão de que evoluímos sozinhos, porém, caminhamos sempre ao lado de quem precisamos conviver e no meio social que necessitamos compartilhar. Tudo com o propósito de evoluir. Imagine a vida como um livro. Todos os atos são registrados exatamente como acontecem. Cada página traz relatos fidedignos do dia a dia, junto a estas assertivas. Junto a estas assertivas. Saiba que só se consegue virar a página, se Deus assim o permitir. Atente-se que, ao virar a próxima página, poderá estar escrito o fim. Viva-o agora, com honestidade. Aproveite as oportunidades de ser bom, justo, fraterno e carinhoso. Que o amor seja pleno em sua vida. Jesus é o caminho. Siga-o e não tenha receios de virar a página, porque o amanhã pertence a Deus e ele nunca o abandonará. Acalme o coração. Eleve o pensamento em prece e seja resignado. Todos os sofrimentos chegam ao fim no tempo certo. Nada é para sempre. Tudo passa. Os momentos ruins têm consequências fortalecedoras para a alma. Deus, inteligência suprema, permite os percalços para que se aprenda o valor da força do amor. Tenha fé e confiança para seguir em frente, mas siga o caminho que o Mestre Jesus ensinou. Acredite em você. Transforme-se moralmente. Viva dentro de um contexto benevolente e fraterno, conforme os designos de Deus. O padecimento pelo qual passamos, após a dor, naturalmente, de nos faz refletir, transformando-nos. Não ser melhor. A lição da vida aprende-se mais pela dor do que pelo amor. Não reclame das dores e dos sofrimentos, pois são mecanismos divinos, alimentos espirituais que fortalecem e provocam o crescimento moral. Deus está dentro de cada um, transformando-nos para melhor. Mantenha-se a fé vigorosa. O amanhã será melhor e mais alegre que hoje. Confie no Pai. Tenha paciência e seja resignado. Siga em frente trabalhando, servindo e amando. Esta é a nossa mensagem de hoje. Texto enviado para mim pela Cláudia Regina de São José do Rio Preto. Confiança e lucidez. Nunca isso acontece do dia para a noite. Somente a maturidade e a experiência de dias que vivemos nos leva a ter confiança e a lucidez de sabermos decidir o melhor caminho a seguir. Tenha sinistro. Um excelente dia para vocês. Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, na Costa TV e também no WhatsApp. Deus abençoe o seu dia, a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho